Gente, olha só como que são as construções aqui nos Estados Unidos. Totalmente de madeira, desde a parte de baixo até o teto. Esse papel, esse plástico na verdade ali, é que protege de infiltração. Então, por cima da madeira é colocado esse papel, depois vem a insulation, para não entrar o frio e aí o acabamento que é de vinyl, madeira ou alumínio. Mas é assim, de cima embaixo, uma construção todinha. Essa daqui, olha, é a cópia dessa daqui e é desse jeito que vai ficar. Mas antes, totalmente de madeira. Depois vai ficar assim, novinha, linda, 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 né? Por isso que é muito fácil pegar fogo essas casas. Porque entre essas madeiras que vão passar as fiações. Por que que aqui, nos Estados Unidos, na região fria, de neve, não são feitas de cimento, não são feitas de tijolos? Porque além de ser muito frio, elas racham. Então, não pode ser feitas de cimentos nem de tijolos. E todo mundo aproveita, agora no verão, para fazer todas as manutenções necessárias. Essa casa ali, olha, está trocando o rufo, que é a parte do telhado. E olha só como é feito também. Você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido. Se inscreva, ative o sininho das notificações, para você sempre ser notificado. E vem conferir juntinho comigo, quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai. É de grátis. De grátis tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido. Venha para cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia. E por ser de madeira, elas também estragam fácil. Sempre tem que ter manutenção. Olha só essa varandinha aqui. Está vendo, gente? Só a parte de baixo, lá, a fundação, que é de cimento, que é sólido. Mas olha só. O estrago. Cedinho e já estou em Boston. Vim rapidinho, só mesmo mexendo o meu cabelo. E voltar para finalizar a casa do menino. Gente, cedinho, já estou aqui em Boston. Vim mexer no meu cabelo. E voltar para terminar a casa do menino. Essa avenida aqui é bem movimentada. É difícil, às vezes, de atravessar. Bora lá. Não está muito frio. Tem um solzinho. Gente, gente, olha como é que ficou o meu cabelo. A Fábio hoje caprichou. Porque depois daquela casa do menino, não é, Fábio? Depois daquela geral, né? Cuidar de você. Gente, a poeira daquela casa estava demais. Vocês viram, né? Ainda tem a parte 2, tem a parte 3. A geladeira, tudo isso. Então, hoje eu vim aqui com esse carinho da Fábio. Porque vocês sabem, quem cuida do cabelo da 13 Minutos é a Fábio. E hoje ela fez um tratamento de? Ozonoterapia. A ozonoterapia, gente, ela tem vários benefícios. Ela serve para tirar o frizz do cabelo, trata a casca do cabelo. E ela aumenta a intensidade da hidratação no cabelo. Viu, gente? Muito bom. Olha a maciência. Olha o brilho desse cabelo. Caprichou. Está muito bonito. A Fábio é sempre cuidando aqui de 13 Minutos. Como eu falei para vocês, hein? Ninguém mexe nesse cabelo. Nem de grátis. Nem de grátis. Só a Fábio. Vou deixar aqui para vocês o link logo na descrição desse vídeo. Todos vocês que moram aqui na região de Boston, de Massachusetts, vem para cá e fala com a Fábio. Você trata do 13 Minutos, não é? Isso. Então, também quero que você trate de mim. Olha, vai ter um desconto, hein? A indicação, hein? Olha, gente, não é pouca coisa não, gente. E fora a dedicação que a Fábio faz com cada um dos seus clientes. Fábio, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. É um prazer sempre. Gente, acabei de hidratar o cabelo. Porque depois daquela casa do menino, tanto de coelha que ficou aqui. E ainda tenho que voltar lá hoje, gente, para terminar. Agora, peguei a estrada novamente. Essa avenida aqui, ela é bem movimentada. Para a gente conseguir atravessar, tem que ficar atenta dos dois lados. Vamos, gente, eu quero atravessar, gente. Às vezes eu tenho que me arriscar, senão eu não consigo. Se não, eu não consigo atravessar. Muito movimentada, gente. Trânsito aqui em Boston é intenso. Gente, aquele supermercado ali, ó, Marque Basket, é bem famoso aqui no centro de Summerville. Quer encontrar brasileiro, vai ali. A gente encontra todo mundo. Esse aqui é o centro, centro mesmo de Summerville. E olha como já tá movimentado. Se vê mais pessoas nas ruas. Devido ao calor, à primavera. Você que tá chegando agora, meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido. Se inscreva, ative o sininho das notificações pra você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis. De grátis. Você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido. Venha pra cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia. Hoje, vim cedinho aqui em Boston. Só pra dar uma hidratação no cabelo. E agora, voltar. Que ainda tenho que terminar, finalizar a casa do menino hoje. Sim, gente. Isso aqui é o centro de Summerville. Quem tá acostumado a dirigir lá na minha cidade, que é tudo bem tranquilo. Aqui é isso aqui. E estacionamento aqui, impossível. Você ganha multa em questão de segundos. O famoso Summerville. O tão sonhado Summerville. Dos brasileiros. Aqui em Boston, Massachusetts. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você conhece alguém? Ou tem algum parente aqui em Boston? Nessa área de Summerville? E deixa saber aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Diferente do meu estado, aqui em Boston tem muitos prédios, muitos. Todos os bairros tem bastante prédios. Os bairros tem bastante prédios. E como sempre, vocês sempre vão me ouvir falar o nosso céu. Olha que céu mais maravilhoso. Olha que céu mais maravilhoso. Olha que céu mais maravilhoso. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Você gosta de passear comigo? Me deixa um coraçãozinho para eu saber que você gosta sim dos meus passeios que eu sempre levo você comigo. Olha que lindo. 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 Eu estava em Boston. E vim aqui. E direto que é a grande parte. Agora que é o chão para finalizar essa limpeza. Essa transformação aqui na casa do menino. Enfim. Eu também terminei a casa do menino. Graças a Deus. Queria muito. Queria muito. Queria muito. E aí. Andando com os cachorros. Andando com os cachorros. Gente, isso aqui é um parque. As crianças já estão brincando. Que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. É verão. Os animais também adoram que todo mundo saiba passear com eles. Tá feliz? E aí. Tá feliz. Vamos lá. Passei rapidinho ali no correio, peguei uma caixa que chegou, tô doida pra abrir. O que será que vocês me mandaram? E olha a cor do céu, tá mais azul agora. Na hora que a gente foi pra Boston, tava claro. Agora, olha esse azul. Maravilhoso. Gente, 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 eu tô fora da casinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não aguentei, gente, eu comecei a abrir aqui minha caixa. Só que eu pensei que tava gravando, eu não tava gravando, meu povo. Mas tudo bem. Gente, a minha caixa aqui chegou, gente. Olha aqui. Vou falar aqui pra vocês. Olha só o que que me mandaram. Gente, olha quanto ovo de Páscoa que me mandaram. E o mar, gente, olha isso daqui. Deixa eu soltar aqui, gente. Vem todo, né? Papelzinho, bolha. Olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Caribe! Caribe! Olha isso aqui, gente. Gente, não foi um não, foi dois. Mandou dois pra mim, gente. Dois de Caribe. Olha aqui. Caribe, esse é novo. Caribe. Prestígio pro produção. Gente, batom. Olha só. Serenata. Gente, olha o tempo de ovo de Páscoa. Quem me mandou? Quem me mandou? Quem me mandou? Deixa eu ver o nome. Deixa eu ver quem me mandou. Foi, 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 foi. Maria Aparecida de Jesus. Maria Aparecida de Jesus do Rio Grande do Sul. Oi! Maria. Maria Aparecida. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, olha isso aqui. Caribe! Caribe! Ai, gente, quanto carinho. Olha isso aqui. Quanto ovo de Páscoa. Mandou até produção, até produção de prestígio, gente. Gente, olha minha boca. Babando, 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 babando. Olha isso aqui. Gente, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Maria Aparecida, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Nossa, não tem nem o que falar, gente. Dá uma caixa, gente. Olha só. Caixona, bonita. Toda, toda pimposuda. Olha só. Toda, toda, toda. Ai, deixa eu pôr aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, cheguei em casa agora. Muito obrigada. Esse foi um pouquinho do meu dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a opinião de cada um de vocês. Gostaram do passeio de Boston? Gostaram? Então, agora, vocês esperem o vídeo. O grande vídeo. O grande final da limpeza. Ainda passei lá, gente. Passei lá pra finalizar que faltava o chão. Só faltava o chão. E vocês também me desculpem ali o meu desabafo, tá? Naquele vídeo. No último vídeo, eu tive que desabafar, gente. Tive, porque eu não sou de ferro, sou de carne e osso também. Espero que vocês compreendam também. Porque eu tive que jogar pra fora. Tive que jogar pra fora, tá? Aí depois você me deixa saber a sua opinião lá também. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Rio Grande do Sul. Oh, barbaridade. Obrigada. Meu ovo de caribe. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Todos, todos, todos eles. Obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.